Essa é uma grande surpresa dos netos da família Kumbane A vira agradecer por tudo que fizeram A vira dizer que Tá no mambo Na voz da Rostina E Rosa BM on the beat Ômungela niligose lele Panakumbano Ugane mwakadigose Panakumbano Ugane mwakadigose Direswa kukubatugugu bandu Ugane mwkugungela Eh Direswane kukubatugugu bandu Ugane mwtako Uwa wapu ndangano Uma tugulu atako Elwala, que ele não acessa, não há nada Onde a gente deve viver essepeço Onde a gente deve viver essepeço Onde a gente deve viver essepeço Onde a gente deve viver esse pe Tampa Comunga la niligo si lele Comunga la nilita gulele Comunga la niligo si lele Comunga la nilita gulele Comunga la nilita gulele Comunga la niligo si lele 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 Lelelelele, cubano mongana wala kumbano Moça calavatam o vulcano Colungala nilito a Kulele Colungala niligo si Lele Comunga la nilita gulele Comunga la niligosilele